Música Tudo bem pessoal? Uma excelente noite de sábado para todos e claro um bom final de semana, um bom domingo. Pensou em sábado, os índices de audiência da Lagoa TV mostram que temos grande audiência e fomos olhar por que? Pela Dica da Nutri. O pessoal realmente para para assistir a Dica da Nutri. A nossa nutricionista profissional Letícia Almeida, isso é muito bacana. E hoje no programa a gente vai seguir com aquela série, justamente após uma publicação da Folha de São Paulo, colocar alguns alimentos que são vilões para a nossa saúde. Eu quero alertar aqui para as próximas semanas, eu e a Letícia Almeida estaremos indo para a feirinha de agricultura familiar de Itapes, mostrar para vocês aquela riqueza e falar dos alimentos, isso nas próximas semanas. Mas hoje nós vamos concentrar as nossas atenções justamente nesta lista publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que coloca alguns alimentos como vilões. Letícia Almeida, nutricionista, eu e o jornalista Voltaire Santos. Te pergunto, o hambúrguer congelado está nesta lista? O hambúrguer congelado está condenado? Justamente porque traz prejuízos para a nossa saúde. E ele é muito procurado nos supermercados, principalmente quem mora nas capitais. Letícia Almeida, por que o hambúrguer congelado é tão prejudicial? Bom, boa tarde, porque ainda tarde a gente vê a igreja ali, Nossa Senhora do Carmo. E também uma boa noite para quem nos assiste pela noite, nutricionista, recordista de audiência, Letícia Almeida. Bom, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Na verdade, o hambúrguer é uma carne em si misturada, processada, como a gente sempre fala. Vai ter uma mistura de vários restos, de frango, vai ter soja misturada ali também naquele hambúrguer, para poder incorporar um pouco mais esse hambúrguer, para tornar também um produto mais barato, não só com carnes, mas também vai ter a soja ali para aumentar um pouco desse teor de proteína também do hambúrguer. E claro, ele vai ter uma quantidade de gordura também, aquela gordura hidrogenada que a gente sempre fala, e muito sódio também. Se a gente for comparar, vamos dizer, com vários produtos, ele tem um teor de sódio importante, em função de que o sódio é um conservante. Além de ter alguns aditivos químicos, que a gente chama também de nitritos e nitratos, que também pode vir na composição desse hambúrguer. Então, na verdade, o hambúrguer não deixa de ser uma carne com várias misturas, que a indústria acaba fazendo, produzindo. Então, não é um produto natural, como por exemplo, se a gente for fazer um hambúrguer caseirinho, com carne moída, onde a gente pode estar montando e congelando em casa, claro que leva um pouco mais de tempo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito mais saboroso, muito mais nutritivo, do que comprar esse hambúrguer congelado pronto. Que acaba, claro, facilitando a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo, acaba prejudicando a sua saúde. Então, vamos dizer que não é uma boa opção para se ter em casa e comer com frequência. Letícia Almeida, nossa nutricionista. O hambúrguer, ele está nos itens favoritos, do gaúcho, do tapense e do brasileiro. De que forma a gente pode produzir hambúrgueres mais saudáveis? Qual é a tua dica de um hambúrguer mais saudável? É, na verdade, quando a gente vem nessas hamburguerias, a gente já vê o pessoal fazendo hambúrguer gourmet ali, que eles dão um toque mais, assim, né, de uma carne mais, com a qualidade maior, melhor ali, né, então a gente vê que essas hambúrguerias, elas estão preocupadas também com a qualidade. Então, assim, se a gente pegar, como eu estava falando, uma carne moída e transformar ela num hambúrguer, hambúrguer, né, até, vamos dizer, para uma criança, normalmente eu até sugiro fazer, assim, enfeitadinha com um tomatinho, com um queijinho, sabe, e colocar no forno para a criança consumir, fica mais atrativo. Mas dá para fazer caseiro com certeza, e como eu estava falando, a gente pode até congelar esses hambúrgueres fazendo no formatinho dele, né, e colocar ali através de saquinhos e ficar, e congelar um no outro. E aí, os saquinhos separando esse hambúrguer e colocar no freezer para a gente ter o hambúrguer quando a gente quer. Então, é pegar aquela tradicional receita de hambúrguer, né, caseirinho com uma carninha moída, ou então um frango moído, dá para fazer de frango, dá para fazer de carne, e aí tu consegue ter aquele hambúrguer em casa, e de preferência o hambúrguer deve ser assado, né, ou grelhado, para não usar frito, né. Nas hambúrguerias, normalmente, se usa na chapa ele ali, faz ele, né, mas cozinha ele na chapa, normalmente. Então, e eles, realmente, eles têm a carne de boa qualidade, e para as pessoas que curtem um hambúrguerzinho, as hambúrguerias, elas têm essa preocupação, né, em fazer o hambúrguer caseiro, né, que vem a carne, e eles vão e fazem aquele hambúrguer realmente mais gostoso e mais caseiro. Por isso que essas hambúrguerias estão fazendo grande sucesso aqui, né. É, como eu falo, elas são hambúrguerias gourmets, que elas colocam um toque especial com sabores diferentes ali no seu cardápio, daqueles tipos de hambúrguer. Então, são especializadas nisso, né. E aí, eu não condeno que as pessoas, quando querem, vão lá e comam o seu hambúrguerzinho, né, sempre cuidando ali, né, a quantidade em si. Mas, claro que tem outras lanchonetes que, às vezes, a gente até desconfia do tipo de hambúrguer. Aí, tem que ter um cuidado. Então, quanto mais saboroso, mais natural for, melhor esse hambúrguer, né, para nós. Então, é uma dica que eu deixo, assim, se as pessoas quiserem fazer o seu próprio hambúrguer em casa, é uma boa opção e prático de tu ter ali. É só ir um dia para a cozinha e deixar vários hambúrgueres prontos e congelar, né. E, assim, tu tem sempre o que tu quer. Então, isso é uma dica legal, assim, de se fazer. Quando começa a chuva, a gente vai encerrando aqui, porque a gente não pode molhar os equipamentos aqui. Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Porra! Bota a mim, né. Nós estamos aqui, diretamente, da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, e seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677 8480 não foram? 3 histórias de setembro ar? Dass você viujungos matem drop a seated na plataforma 28 26 26 29 26 27